Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se faz a tarefa especial do Haas. Eu caço as anomalias há um tempão, qual é o seu segredo? Investigue uma anomalia detectada perto da toca do gato. Caindo aqui na toca do gato, você tem que vir pra cá, ó. Pra aquele bunker misterioso que a gente já conhece, né? Olha a borboleta ali. O bunker fica bem aqui, ó. E vamos ver qual que é aqui dessa anomalia. Opa! Olha só onde a anomalia entrou, hein? Bom, pra abrir aqui essa porta, podemos pegar aqui um... um botijão desse e explodir tudo, né, meu? Eita, joguei errado, joguei errado, joguei errado. Pega de novo, pega de novo. Eita, eita, eita. Olha eu me matando aqui com o botijão de gás, hein? Interagir. E é isso aí. Acabamos de ganhar um novo estilo. Voltando aqui pra tela de recompensas, Agente Jones. Olha só, parece o kimono do Ryu, né, mano? Muito estilo. É isso aí. Então, acabamos de completar mais um desafio especial. Ganhamos esse novo estilo aqui do Agente Jones. E tamo junto demais. Não esquece de deixar aquele joinha. Me ajuda pra caramba. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino, porque eu vou trazer mais vídeos de Fortnite. Se eu te ajudei e você quer retribuir de alguma forma, por favor, considere me apoiar na loja. Rafa traço macaco. Tamo junto demais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.